Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos sobre as declarações do presidente chinês, Xi Jinping, em relação ao Brasil e como essa estratégia pode trazer uma total influência chinesa ao Brasil e ao continente sul-americano. O Brasil hoje é o país sul-americano que mais comercializa com a China, mesmo com o antecessor-presidente Jair Messias Bolsonaro sendo oposto ideologicamente de Xi Jinping, a parceria só aumentou em 2022 e a China quer se tornar uma potência dominadora do globo até o ano de 2050, em todas as áreas, despancando os norte-americanos, mas precisam ter um poderoso exército com uma gigante projeção de poder global e também precisa ter um gigante mercado com inúmeros países em sua esfera de influência e alguns continentes, Apesar do Brasil ser um membro do BRICS, essa parceria esteve sempre moderada, mas com a subida ao poder do candidato Lula, essa é a oportunidade da China ampliar as suas influências aqui no continente. Na Argentina, a China, segundo fontes francesas, já estão pressionando o governo de Alberto Fernandes para construir uma base naval em Uaxua, província da Terra do Fogo, o que significaria abrir as portas da Antártica para Pequim. A base militar permitiria que a China controlasse a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico e também monitorasse as comunicações em todo o hemisfério. E uma interferência clara generalizada do país asiático em assuntos internacionais, deixando claro a sua intenção em seu plano de hegemonia global. E após Lula assumir a presidência, o presidente chinês, Xi Jinping, voltou a tocar nas parcerias, que certamente pode sim diminuir as relações do Brasil com os Estados Unidos por questões ideológicas, já que o próprio presidente eleito Lula assumiu ser socialistas há décadas atrás e também, por várias vezes, voltou a condenar o método imperialista dos Estados Unidos, com a China também mostrando que quer tomar o posto dos norte-americanos, que também certamente serão imperialistas. E com esses interesses, e também em sua influência sobre o gigante verde e amarelo, que o presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma carta de felicitação ao presidente Lula por sua posse. O documento foi encaminhado na segunda-feira e também foi divulgado na terça pela imprensa chinesa. E em mensagem, o presidente chinês destacou também a importância da influência do Brasil no globo e que também a China irá se aproximar ainda mais do Brasil em vários setores estratégicos, mostrando que a China está cada vez mais com um grande interesse no nosso país, em várias questões. Como sabemos, cada país age de acordo com seus próprios interesses. E o Brasil, como uma nação gigantesca que é, devemos saber que somos soberanos e que não devemos receber influência nem de um lado e nem de um outro, e sim realizar parcerias com vários países do mundo. Qual a sua opinião? Deixe aqui os seus comentários. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.